Joga a mãozinha em cima, Eduardo Costa, César de Palminho Na fazenda da esperança mora o meu amor Lá o sol sorri quando beija seu rosto Tem uma estrela que vem me avisar Que o seu príncipe vai chegar E de repente eu chego num cavalo branco Cheio de mistério, cheio de encanto Você vem correndo pra dizer te amo Fico acanhado, eu te amo tanto Você é tudo o que pedi pra Deus O nosso amor é feito de magia Deixa eu dormir nos olhos teus Pra se fazer real a nossa fantasia Você é tudo o que pedi pra Deus O nosso amor é feito de magia Deixa eu dormir nos olhos teus Pra se fazer real a nossa fantasia Tem um lago lindo pra gente brincar Vai! Verde natureza realçando a vida Solta os seus cabelos Solta os seus cabelos Deiro contra o vento Sua timidez Atrae meus pensamentos Você seduz o universo Até meus pensamentos Você é tudo o que pedi pra gente Você é tudo o que pedi pra Deus Adeus O nosso amor é feito de magia Deixa eu dormir nos olhos teus Pra se fazer real a nossa fantasia Você é tudo o que pedi pra Deus Meu Deus Meu Deus Nosso amor é feito de magia Meu Deus Nosso amor é feito de magia Deixa eu dormir nos olhos teus Pra se fazer real a nossa fantasia 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 Obrigado.